Olá causas, hoje no erro antes que nada, buenos dias. Oi, a petição de Alphana Mario hablaremos sobre Gabi Uvo. Gabi Uvo é uma chico, chico, a verdade não se quês. Gabi Uvo é um usuário fã de freedining de funk que se dedica a ser rodigio free em lo cual me suena algo familiar. La maioria de suas publicaciones tratando de rolemão, lo cual para alguns poe de ser estranho, bastante estranha diria eu. La maioria de suas publicaciones tratando de sexo algo así como EV e Calenturiento que pronto hablaremos de él. Y se te l'enquentras em um grupo de ar a sentir-te incomodo ou incomoda, es por eso que nadie la que él. O Y por cierto ouviu de mencionar todos sus simples, Y pues nada eso es todo papuso. Gracias por su atención, tengan una buena noche.